Fulano me irrita pra caramba, meu gerente me irrita pra caramba, meu vendedor me irrita pra caramba, meu cliente tá me irritando pra caramba. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Junior Souza com mais uma sacada de liderança. E hoje esse vídeo é muito rapidinho, simplesmente pra dizer o seguinte, ninguém te irrita. Ninguém te irrita, é você quem está se irritando com as pessoas. É você quem está criando conversas internas e permitindo se irritar com outras pessoas. Quando no fundo, no fundo, o que você precisa fazer é ver o contexto como um todo e analisar o que está acontecendo. Que tipo de coisa que essas pessoas falam que você se irrita? Que tipo de coisa que essas pessoas fazem que te irrita? Por exemplo, quando você vai conversar com alguém e ela fala, ah, fala. E ela vira o olho lá em cima. Que tipo de emoção isso atribui? Que pensamento você tem? Que emoção isso gera? E isso é um gatilho pra você? Ou de repente você está conversando com uma pessoa que ela chega e fala, fala, vai. Quando ela faz isso, que estado emocional gera em você raiva, ódio, ira? E quando uma pessoa grita e ela vai falando muito rápido, gritando com você? Talvez isso tudo sejam gatilhos que disparam em você uma certa raiva, uma irritação, uma sensação de mal estar. Eu vim trazer esse vídeo rapidinho pra te dizer, ninguém te irrita, você está se irritando com as coisas. Aproveita que hoje é domingo, e eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo, mas nesse exato momento é domingo. E aproveita e comece descobrindo quais são os gatilhos que te tiram do sério, que te irritam, que faz com que você demonstre aquilo que não é a sua melhor versão. Viva a sua melhor versão, comece a segunda-feira mandando o V nela, pra que você possa produzir mais resultados em menos tempo, seja uma pessoa altamente produtiva e principalmente um multiplicador, seja um líder 360. 360. Se inscreve aqui no canal do YouTube, aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, vai lá no Facebook, marca o nome das pessoas que esse conteúdo é importante, pra que elas possam identificar quais são os seus gatilhos, e parar de se irritar de uma vez por todas e viver intensamente a sua melhor versão. Eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.